Música Música Também aqui no Riacho Grande, claro que não poderia faltar o Forró Zabumbasso, representando a nossa cidade e claro que muito bem representado por essa turma que diz. Tem uma pegada diferente, não é isso, Pedro? Certeza, tem uma pegada diferente, a pegada aqui é diferente de todas as outras bandas. Queria agradecer primeiramente a vocês por estar aqui acompanhando o Forró Zabumbasso, não só o Zabumbasso como o Furacão do Forró também. Para a gente é sempre um prazer, como eu sempre digo para você, é sempre bom ter vocês aqui com a gente. Muito bem, Nerivânia, estávamos conversando, se solte, mulher, agora na frente da minha câmera. Boa noite! Boa noite, boa noite, eu sou o Carlos, você não está aqui, mas eu estou aqui marcando presença, está certo? A gente estamos pensando, não sei, nem certeza ainda, em gravar um CD elétrico já. Adoro, a mulher já vai me contando logo as novidades. Muito bem, me conte! Estamos pensando em gravar já para o Carnaval, porque a banda agora está com uma pegada mais segura, entrou uns componentes novos, está melhorando cada vez mais, ônibus novos, lindo, vocês precisam conhecer. É lindo! E venham nos acompanhar nas festas, olha, que está bombando lá no Rosadão, massa, viu? Tem que viajar com a gente qualquer dia aí dentro do busão. Então vamos combinar, já que vocês fizeram o convite, vamos combinar para uma próxima viagem e o Forrozão acompanhar, certo? Combinado, viu? O convite está feito desde já, né? É, está feito. Adoro, né? Eu adoro invadir ônibus, invadir a privacidade do povo, fazer bagunça, o zoeiro é comigo mesmo. Mas outra pessoa também que gosta de zoeiro é esse cara, esse cara mesmo já é. É eu agora, é eu? Ah, tá sério. Eu mereci primeiramente o espaço. Eu vivo, Raílson. O cheiro, garoto, o sorriso. E você disse em uma outra entrevista que o nosso cinegrafista era um rapaz lindo, bonito, e também comentou na entrevista que o Roald São Carlos era um rapaz cheiroso. Você já cheirou ele? Já cheirou? Ah, não, eu tive um caso com raiva, brincadeira, brincadeira. Ah, isso é muito meu amigo, e sempre meus amigos eu gosto de abraçar. De abraçar, de sentir aquele apeto, porque a gente quando gosta de uma pessoa que dá um abraço, a gente recebe um carinho aqui, que transmite aquela energia, né? Então, Raílson Carlos, a gente ser um cara muito carinho, muito desejoso também. A cheiro, eu vou mentir, vou morrer preto. É, queroso, é sim. Vai, Pedro, só falta você concordar agora. Rapaz, eu não sei de nada, eu não gosto de cheirar homem, isso aí eu deixo pra Jaetson mesmo, que já é acostumado. Não, 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 não sou acostumado não, cara. Eu acho que quando a gente abraça o homem que o perfume é bom, a gente ser do cheiro, né? É, pra aí, tem um rapaz aqui, ó, rende boa, viu? Ó, essa aqui, ó, é a do cara da banda, a do cara da banda. Ó a cabeça. Bem, voltando ao assunto, voltando ao assunto. Resumindo, pronto, a gente dá o abraço, porque o perfume é bom, que é cheiroso, a gente ser do cheiro, né? Pedro, acabei de dizer que você nunca cheirou no meu cangoto. Abafo o caso, meu porra, abafo o caso, vamos falar da banda. Revelações, agora, no momento dessa entrevista, viu? Revelações do Zabombaço. O que mais temos? Soltar, ó, se soltar aí, começa a contar o segredo. Nós temos, porém, se soltar, pra soltar a franga, né? Soltar a franga não é coisa, se soltar é outra. Soltar a franga não. Mas aí você me fala sobre o Zabombaço, que agora tá com a nova estrutura, né? Você só investe, literalmente, tá vestindo a camisa. E aí tá todo mundo na torcida que o Zabombaço cresça cada vez mais. É, com certeza. Eu acho, assim, que a banda, cada dia que passa, tá crescendo cada vez mais, por onde a gente passa. Tá conquistando mais fãs, entendeu? O pessoal que liga pra 93, que vai no programa de Raios Carlos, que vai na internet, que acessa o nosso site, que tão ligando, pedindo a música do Forzão, pagando pra ver, entendeu? Que tão ligando também pra pedir o sucesso de meu amigo Pedro, que canta, que é só o filé, que já está estourada, entendeu? E eu acho, assim, que uma coisa que eu sempre falo, que se eu pudesse falar pra todas as bandas, em geral, eu diria assim, eu acho que humildade e circuncidade acima de tudo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Cantor sertanejo, todos são sucessos porque são unidos. Cantores de forró, todos são sucessos porque são unidos. e axé também, meu jeito, a maioria das bandas de forró, a maioria são desunidas. Então, gente, vamos acabar com isso, vamos ter união, vamos ter humildade, simplicidade, porque o sol nasceu pra todos. E nós estamos aqui pra querer brilhar, né? Nós somos apenas um grãozinho de areia no meio de tanta terra grande, né? A parceria entre o Forró da TV e o Forró da Parceria das demais bandas da cidade está aí. Fiquem à vontade, usem, abusem. Bora fazer um convite com a gente? Vai com a gente mesmo, nós vamos viajar. Nós vamos viajar, olha, nós vamos viajar, se eu não me engano, ou é dia 5 ou é dia 6, na Fortaleza. Eu quero fazer um convite pessoal do canal do Forró, tá bom? Meu rei os carros, libera a jovem, libera o nosso câmera, o câmera mais bonito da TV Mossoró, do canal 7, tá bom? Pra viajar com a gente e fazer essa tornezinha pequenininha, mas é uma tornezinha pro Ceará. Convite que eu faço a todos vocês. Vamos fazer o seguinte, fazer um trechinho de uma das músicas que está sendo tocada lá na 93, lá no Forró do Passoró. Qual é a música? Tem duas, você pagando pra ver, tem só filé. Pedro, faça uma palhinha, que eu faço outra palhinha. Vou fazer, vou começar. A música é assim, ó. É só filé, é só filé, é só filé. Dinheiro no bolso, uma arrumadinha mulher. É só filé, é só filé, é só filé. Dinheiro no bolso, pra fazer o que quiser. Agora a música tô pagando pra ver, do meu amigo, já é essa. É com você, vai, meu irmão. Tô pagando pra ver, você quebra a cara, batendo de frente com uma solidão. Eu tô pagando pra ver, acontecer contigo tudo que você já fez comigo. Eu tô pagando pra ver, seu coração se apaixonar por alguém que não tá nem aí. Depois, arrependida, você vai querer voltar pro negão por vem aqui. Eita, povo apaixonado. Como é que é pra encerrar com o Rosa Pombaço? A pegada aqui é diferente. Eita, povo apaixonado. Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL